Novos recursos foram anunciados para o programa Minha Casa Minha Vida. O dinheiro vai garantir a continuidade das obras de habitação. Até hoje já foram entregues mais de 4 milhões de unidades habitacionais em todo o país. Vendedora autônoma e mãe de dois filhos, Ana Paula batalha para manter a família. A dificuldade só não é maior porque há três anos conseguiu a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. São 46 metros quadrados, sala, cozinha, banheiro e dois quartos. Feliz, ela conta que a sua vida mudou. Melhorou, eu não pago mais nada para ninguém, pago só a taxa de condomínio, a prestação do apartamento. Não tenho que pagar nada para a inclina que é meu, pronto, acabou. Em 11 anos de programa, mais de 4 milhões de unidades habitacionais, como este conjunto em Brasília, foram entregues em todo o país. E o governo quer ampliar ainda mais. Nesta semana, o Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou um aporte adicional de recursos no valor de R$ 800 milhões para o programa Minha Casa Minha Vida. O recurso vai garantir a continuidade das obras e permitir a capacidade mensal dos repasses financeiros ao programa. Desde o início deste ano, o governo federal liberou mais de R$ 900 milhões ao programa habitacional. Música 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 Música